É tudo o que eu faço, é o que eu vivo É tudo o que eu escrevo, é o que eu sinto E eu sou o cara que arregaça na verdade aí, só pra me casar no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo, e não dá mais assim comigo Eu vou postar só pra doer em você, não falta acompanhar quando vai lhe lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, não falta acompanhar quando vai lhe lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível a tática infalível É tudo o que eu posto, é o que eu vivo É tudo o que eu escrevo, é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na verdade aí, só pra me casar no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo, e não dá mais assim comigo Eu vou postar só pra doer em você, não falta acompanhar quando vai lhe lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, não falta acompanhar quando vai lhe lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou baixar o nível a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, não falta acompanhar quando vai lhe lotado Eu vou postar só pra doer em você, não falta acompanhar quando vai lhe lotado Pra namorar e não ter pássaro de barra, eu nem quero, eu nem quero Se for pra sair junto onde não toca uma rocha, eu nem quero, eu nem quero Por isso que a gente dominou, é vou postar mesmo, eu vou se ver Diga, nós dois não é casal modinha, mas é casal modão Diga, nós dois não é casal modão, cada conto do discurso da balada, mas esse é o nosso batidão Pra namorar e não ter pássaro de barra, eu nem quero, eu nem quero Se for pra sair junto onde não toca uma rocha, eu não quero, eu nem quero E nós dois não é casal modinha, mas é casal modão Cada conto do discurso da balada, mas esse é o nosso batidão